Uma informação até curiosa, né? Pai e filho foram presos suspeitos de fabricarem cigarros. Até aí nada demais, porque todo dia a polícia tem apreendido os cigarros contrabandeados e falsificados. Só que dessa vez estavam falsificando nosso velho palheiro, cigarro de palha. É isso, bom dia pra você, Marcos Guimarães. Eulórias, bom dia pra você, bom dia pra todos ligados aqui no Balanço Geral. Exatamente, viu? 7 mil carteiras de palheiros ou paiol, né? Apreendidos pela polícia civil. Olha só, tá aqui do lado parte do material apreendido. A gente vai conversar aqui com o doutor Frederico. Doutor, parte do material apreendido aqui é uma falsificação quase perfeita, né? Podemos dizer isso. Exatamente, né? A princípio eles conseguiram imitar o lacre. Posteriormente a marca criou um QR Code nesse lacre pra poder dificultar a falsificação. Eles conseguiram também falsificar esse QR Code. Então dificulta a identificação por parte do consumidor, né? No momento de verificar se o produto é original ou não. Portanto, essa falsificação é quase perfeita, né? Mas a polícia conseguiu desarticular essa espécie de fábrica, né? Exatamente, era uma fábrica clandestina, né? Funcionava aqui na nossa capital durante o cumprimento de mandato de busca, que a gente cumpriu na data de ontem de uma investigação que iniciou no início do ano. Nós conseguimos flagrar, inclusive o indivíduo manipulando ali, confeccionando esse tipo de cigarro, palheiro e também identificamos um depósito no mesmo local. Doutor, detalhe aqui, porque a empresa original, né? Ela fez uma espécie de lacre de segurança? Como é que funciona isso? Exatamente. E eles conseguiram falsificar? No palheiro original, quando você retira esse lacre de cima aqui, ele se destaca e por baixo fica um lacre emborrachado, na cor vermelha. Eles conseguiram imitar do original essa forma de lacre. Posteriormente, a empresa investiu num tipo de lacre contendo um QR Code e nesse QR Code é quando você coloca a câmera do seu celular, vai se direcionar para um site dizendo que o produto é original. Eles também conseguiram falsificar esse QR Code. Então, o pessoal comprava o palheiro falsificado com o QR Code que ia para o site original da empresa? Exatamente. Foi uma fabricação muito bem feita e que deu bastante trabalho para a investigação conseguir identificar. A polícia conseguiu também apreender um caderninho com as anotações. Dá para se ter ideia de quanto que eles lucravam? A gente olhando aqui por alto, né? A princípio, nós vimos que até a presente data, nesse ano, ele já comercializou mais de 700 mil reais. Doutor, a gente sabe que cigarro por si só já faz mal, né? E ainda sem saber a procedência, feito de uma forma duvidosa, pior ainda para a saúde, né? Exatamente. Extremamente nociva a saúde, até porque o cigarro original possui autorização da Anvisa. Então, obedece a todo um critério de qualidade de produção que o falsificado não obedece. Portanto... Não, para os indivíduos. Mas é importante que esse produto nocivo, né? A saúde foi retirado de circulação, né? E agora, o que vai acontecer com ele? Esse produto vai ser submetido a exame pericial e, posteriormente, será destruído. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Volto com você, Aloares. Só tiro uma dúvida. Esses cigarros, quem comprava para revender, sabia que era falsificado ou não? Pois é, vou repassar a pergunta aqui para o delegado. Doutor, as pessoas que compravam esse palheiro, né? Para poder revender ou até mesmo utilizar, sabia que era falsificado? Bem, essa é uma pergunta que a gente se faz também, mas a gente acredita, e muitas vezes, pela diferença de valores na aquisição e ausência da nota fiscal, esse comerciante tem que, pelo menos, suspeitar da origem desse produto. Então, talvez o comerciante até poderia suspeitar, mas o cliente final, né? Não. Exatamente. O consumidor final, provavelmente, não teria essa noção exata, porque ele não sabe o valor de custo, o valor de venda. Tá certo. Obrigado. Aloares. Obrigado, Marcos Guimarães, trazendo informação, falsificação de palheiros, o cigarro de palha, trazendo aí a informação para você.